Não bastava atacar as colunas de Roma por fora. Era preciso invadir a igreja e demoní-la desde dentro. Já no século XIX isso ficou claro, pelo progresso do pensamento liberal dentro da igreja. Isso se manifesta até hoje nas forças armadas, nos políticos e mesmo na população em geral. Se eu quero controlar uma população, o que eu devo fazer? Eu devo lançá-los à libertinagem, à licenciosidade, a todo tipo de vícios, a todo tipo de paixões.